Uma das perguntas que eu mais recebo é, será que vale a pena investir na poupança? A poupança é um dos investimentos mais populares no Brasil, tem quase aí um trilhão de reais na poupança, é muito dinheiro investido, mas será que esses investidores estão fazendo um bom negócio? Sim ou não? Eu convidei aqui o Vinícius Romano, o nosso especialista em renda fixa aqui na Suno, para te responder, com vocês o Vinícius. Valeu, Thiago, obrigado pelo convite e hoje a gente vai falar sobre a poupança. Segundo semestre de 2021 e você ainda investe na poupança, eu vou te explicar o porquê você deve reavaliar esse tipo de investimento. Primeiro eu vou te explicar como a poupança funciona. Desde 2012 a gente teve uma nova regra, antes disso a poupança funcionava da seguinte forma, todos os aportes mensais iriam render a uma taxa de 0,5% ao mês mais a TR, que é a taxa referencial. Depois de um certo período ali de 2016, 2017, ela ficou zero, então a gente considera que a TR é zero, porque a Selic está em níveis mais baixos e sobra só a parte dos 0,5% ao mês, o que não é de todo mal. Mas depois de 2012 a poupança teve uma nova regra e essa regra é a seguinte, quando a meta da taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade de 0,5% ao mês mais a TR se mantém. Mas quando a Selic está igual ou menor que 8,5% ao ano, que é o nosso caso de agora, hoje a nossa Selic está em 4,25% ao ano com tendência de alta, mas talvez para esse ano não chegue nos 8,5%, a remuneração da poupança vai ser de 70% da Selic mais a TR. Se a TR é zero, sobra 70% da Selic. Utilizando o exemplo de hoje, como a Selic está ali nos 4,25%, se você aplicar 70% disso, você recebe 2,98% ao ano. Isso é muito baixo, então enquanto você tem aplicações até mais conservadoras que a poupança, como por exemplo o próprio Tesouro Selic, que vai render 100% da Selic, não faz sentido você manter o seu dinheiro na poupança, sendo que ela é mais arriscada que um título emitido pelo governo e paga menos. Agora você pode estar perguntando, mas a poupança é isenta de imposto de renda, e o Tesouro Selic? O Tesouro Selic não é isento, mas mesmo se você considerar a maior alíquota, de 22,5%, para casos de resgate antes de 6 meses, o Tesouro Selic ainda sai vencedor em comparação à poupança. Então a poupança você vai receber 70% da Selic, e o Tesouro Selic, tirando o imposto de renda, você vai receber 77,5%, o que já é acima da poupança. Outro fator que também influencia nessa decisão é que a poupança tem data de aniversário, então seria mais adequado até chamar de mês-versário, né? Por exemplo, se você aplicar o seu dinheiro todo dia primeiro na poupança, ele só vai render nesse dia primeiro. No caso do Tesouro Selic, por exemplo, não. Esse título rende diariamente, então se você ficar aplicado 29 dias na poupança, você não recebe o rendimento daquele período. Já no Tesouro Selic, sim. Então, resumindo, a gente tem aqui uma remuneração menor do que o título livre de risco do país, que é o Tesouro Selic. Rendimento só na data de aniversário, que é mensal, diferente do título mais seguro, que é diária. E mesmo assim, segundo o Banco Central, em junho de 2021, a gente tinha um saldo na poupança de mais de 1 trilhão de reais. Isso demonstra o quê? Demonstra que, mesmo com os investidores em bolsa crescendo, os investidores em outros tipos de aplicações um pouco mais sofisticadas também crescendo, mostra que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, principalmente na parte de educação financeira. Então, conta com o assunto para te ajudar. E se você investe na poupança, me conta o porquê. Não, aí fica muito ridículo. E para você que já saiu da poupança e investe em outros tipos de ativos, me conta, qual foi o seu principal motivo para fazer isso? Deixa aqui nos coment... Aqui não, aqui não. Deixa aqui nos comentários. Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu! Obrigado, Vinícius. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos.